Borrego Dorpe, puro por cruza, é número 396, não está registrado não. Borrego jovem, viu? E o borrego começando a fazer a produtiva dele, agora aí, ó. Borrego comprido, bom de marcação de colar, marcada, bom de pigmentação. O testículo do borrego é simétrico, borrego jovem, já com o testículo tão bem sereno na cavidade, bom de torneio. Movimenta ele aí, ó. Aí, ó. Maravilhoso o borrego, viu? Dente de leite, hein, o borrego. Está com seus sete meses esse borrego aí, ó. Ó, pigmentação do pego aí, ó. É o borrego jovem, viu? Ó. Tchau.